Nesta última terça-feira foi dia da última sessão na Câmara de Vereadores de Gaspar. A última também para alguns vereadores que deixam o cargo no próximo ano, mas dia de votar em projetos. Muitos projetos entrando, projetos como denomina o Parque de Arena Multiuso para Parque de Arena Multiuso Francisco Ostins, e esse é o projeto que vai a apreciação. Outros projetos como nomeação de bens públicos e também doação de terras, mas dois projetos foram retirados. Um projeto da família Acolhedora, que é o projeto 66, que é considerado um projeto um pouco mais complexo, e também a resolução número 62, que regularizava alguns servidores que tinha aqui na Câmara de Vereadores. Além de votação, algumas moções foram entregues durante a tarde. Uma autoridade, que é o senhor Paulo Van Dalen, uma moção do vereador Marcelo Brick, e outra moção também para o clube Black House. Os vereadores, assim como o prefeito eleito neste ano, serão empossados no dia 1º de janeiro. Cerca de 90 projetos entraram na casa, a grande maioria foi aprovado, alguns foram retirados, outros arquivados, alguns também reprovados, mas na grande maioria, cerca de 90% dos projetos foram aprovados. E a gente entende que cada projeto que entra na casa, todos os projetos são importantes. Se não fosse de importância, não teria vindo para essa casa. Mas a gente destaca um projeto importante que eu vejo, é a própria aquisição do terreno, para a construção da sede própria da Câmara de Vereadores.